e é difícil conviver com uma imagina que é foda conviver com um casamento sem sexo né então é complicado né é tipo eu e ele aqui todo casamento é sem cara é todo casamento é sem sim será não te contaram não olha eu pratico ali ó a então seu casamento é bom né mas na banda tem que ser muito então a banda parou devido ao meu tempo né eu como fundei a banda tal eu tenho essa meio na veia assim de de conduzir as coisas e fazer acontecer gravando masterchef um monte de coisa restaurante pá e aí estava tendo desentendimento na banda e aí falamos tocando em dois mil e tocando em dois mil e dezessete num a gente chamava máximos festival que foi lá interlagos um um festival grande e depois disso a relação não tava boa porque tinha o baixista que tinha a mulher dele começou a trabalhar com a banda mas dá muito palpite ele ficou como acusido também entendeu aí eu falei mano o bagulho tem que ser saudável legal tava mó clima ia tocar ficava no camarim ninguém trocava ideia e ela tão falando as coisas ele cuzão também falei vamos parar o oitão aí paramos o oitão e aí ficou dois anos e pouco para falei vamos enterrar a banda né falei e aí entrou pandemia e aí depois de quase um ano de pandemia sei lá uns dez meses falei mano vamos retomar tem mares que vem para o bem né porque a música eu sempre gostei muito algo que funciona como uma terapia isso é seu escape meu escape porém o oitão tem um potencial muito forte profissionalmente entendeu porque os músicos da banda são bons músicos né então dá pra gente trilhar um 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 plano bom coitão que a gente vai fazer show lançar um disco disco né vai chamar sem fronteiras da hora mas que as letras vão trazer o que que você fala perguntou o que que fala assim sem fronteiras entendeu do mundo é para todo mundo a igualdade buscar isso através do rock passar essa mensagem positiva é o que você falou tem muita banda que fala morte desgraça o caralho oitão tudo que a gente pensa a gente atrai né então eu tô bem nessa a pandemia ensinou a gente muitas coisas né mano e eu tenho vários pontos na minha vida aí com minha filha olívia um monte de coisa que vai trazendo uma certa eh reflexão né uma maturidade uma maturidade o oitão agora a gente vai não vai deixar de ser um som pesado a gente vai tentar fazer um som mais comercial um pouquinho mais para trás mas cadenciado bate cabeça né bom não tanto porrada porém as letras né trazendo algo positivo sim porque tem banda que que a gente meio que escuta e acha que tá falando um monte de doideira mas tá falando uns bagulho da hora pra caralho sim e eu acho que é no seu caso é oitão também mas e como que cê vai fazer pra tipo eu não imagino administrar isso cê deve ser restaurante faz o programa cê tem tempo ainda é cê tem tempo lábio ainda é olha lá Patrícia lá eu mano é foda que eu vou na que eu quero abraçar o mundo que às vezes eu não sei falar não uma das coisas tô aprendendo também falar não porque muita demanda as pessoas pai eu tô sempre solícito a fazer as coisas porém eu vou me prejudicando mentalmente espiritualmente e às vezes o que mais mais importa para mim tá gritando no ouvido vou falar baixo não tá não tá nada mano tá não cara então vai não fala aí cara e aí é importante a gente eh ter as prioridades né porque às vezes vai perdendo tempo e tempo é tempo não volta né então a única coisa a única coisa então eu já esqueci do que que eu estava falando ó mas eu te entendo mas você tá aprendendo a dizer não ah é dizer não é ruim você então mas é dizer não para o outro e sim para você pelo seu bem-estar que eu vou falando sim sim eu vou lá no ar que eu vou vou eu vou fazendo vou fazendo aí chega eu tô entrevado irritado brigando com quem não merece as pessoas estão próximas entendeu você acaba soltando os cachorros se desgastendo mentalmente que é uma coisa meio sem vontade é é o excesso de coisa acaba atrapalhando então eu tenho praticado não né e eu preciso de ajuda também da terapeuta né tô fazendo a terapia que é bom fazer é bom né é bom precisa cuidar da cabeça tá 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 táGoal tem amor